Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje, marcial, estou sendo abandonado ultimamente, né? Na quinta-feira eu tentei gravar com a Persephone, ela acabou pegando no sono. Hoje ela saiu, acabou que eu vou fazer sozinho, mas não vou deixar de estar aqui gravando pra vocês, né? Ia jogar com um inscrito, um cara que me ajuda bastante, mas ele também já tinha feito. Então, resolvi fazer sozinho e jogar com a galera aí. Antes de tudo, tem novo código, pra quem não sabe ainda, tá? Ó, GOC22PAT. Só resgatar aí. Vai te dar dois sinos, 100k de gold, 30 ovários de rolagem e XP do mascote, beleza? Então, vamos lá, não esquece, pausa aí o vídeo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todo mundo e bora que bora pra marcial, né? Vamos ver aí o que que vai dar. Vou botar aqui pra combinar. Vamos ver aí se eu pego umas PTzinhas boas, né? Umas duplas boas também. Porque é complicado, fazer sozinho é sempre meio complicado, né? Mas, bora que bora que vamo ali. Agora, 20 segundos pra achar uma partida assim no meio de temporada, tá embaçado. Tô sozinho, me joga em qualquer lugar aí, cara. Sim, galera, subi minha mochila, enfim, pra último nível. Ó como é que ela fica irada. Parece que eu tenho asa, né? Fica parecendo que eu tenho asa, fica da hora. A mochilinha ficou pau. Punk de verdade, eu achei muito da hora. Aumenta a sorte, né? E eu achei mais da hora por ela parecer realmente que eu tenho asa, né? Fica top de verdade. Agora, vou cancelar e botar de novo, porque tá demorando muito. Deve ter bugado. Vou clicar aqui. Não é certo, tá demorando esse de tanto. Deixa eu minimizar aqui enquanto eu acho. Cheio de coisa pra fazer, não fiz nada hoje. No jogo. Deixa eu usar isso aqui. Aqui eu tenho umas coisinhas aqui. Isso aqui eu tô guardando pra quando eu precisar realmente de um patch. E nada de conseguir achar uma partida. Tá complicado, hein? Vamos rolar aqui o Ciclone. Chegando perto ali do Jopar. Ó, Lady Queen. Primeira pessoa que vai perder ponto comigo. Salva padrão. Rola de novo. Aqui eu substituo. Vamos lá, farmar aqui o elementalzinho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Se você quer jogar comigo algum evento, quer participar de alguma coisa, manda aí nos comentários que a gente pode ver a possibilidade, tá? Da gente tá jogando algumas partidinhas aí de marcial. Ou fazer uma live jogando com a galera também. Beleza? Nem vi quem era a dupla que tá contra. Caraca, a menina aqui é acelerada. Acho que aqui já vai um de base, já. Ah, eu também tô morrendo. Eu acho que dá pra ela levar. Ih, os dois entraram no moinho. Boa. Oxi. Como assim? O maluco recuperou muita vida do nada. Sim, ele deu o pezinho do... Jogou muito a Lady Queen, hein? Jogou muito. Salve aí pra Lady Queen. Jogou, me carregou de verdade. Oxi. Como é que eu fui MVP? Ainda fui MVP? Tamo junto, Lady Queen. Salve. Que eu não conheço. Vamos pro próximo. Vocês tão vendo que tá complicado, né? Nem joguei quinta, porque a Cia acabou de dormindo, né? Essa filha acabou dormindo, como eu falei. Então, ficou... Nem nessa semana eu joguei. Só na segunda-feira mesmo, tá? Mas bora lá, bora lá. Vamos com fé aí pra subir um pouco nessa temporada que deve tá acabando... Ah, não. Ainda não. Começou recente. Já vamos ver aqui. É até dia 20 de agosto. Tá suave ainda. Agora tá demorando pra caramba pra achar a partida. Vamos abrir uns sinos aqui enquanto isso, né? Vamos ver aí. Vem uma portadorazinha da chama. Nada. Nada. Preciso dar uma portadora da chama pra upar a minha. Não só uma, né? Mas tô precisando de algumas. A taxa de drop diminuiu muito. Nada. Abaixou a partida. Oxi, 2, 5 estrelas de uma vez. Mas é boa. Vou jogar de novo. Não, agora não deu. Daqui a pouco eu giro o resto. Deixa eu ver aqui. Bookford e Lizlulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Começou meio errado Agora mais errado ainda Usou a Fogo Eterno E já usou a Aegis Assim muito rápido Achei meio errado Perdeu duas coisas Que ajudariam bastante Ele no meio da trocação Nem sei se eu tô com poção Não é amarela Mas é uma poçãozinha Qualquer coisa é coisa Agora também ele vai Eu acho que ele leva uma surra Não sei se É enviado 5 Talvez ele ainda consiga levar Levou o filho do diabo dele Já foi Acho que ela tava de Shinobi Finalzinho se for impressão minha Vou usar o pezinho logo Ver se faz certo aqui Será que eu levo sem usar a Aegis Ou eu uso logo Vou usar logo né Pra acelerar o vídeo Ah não deu tempo Eu sempre deixo chegar ali Na metade da vida Só que as vezes eu me embanano Com isso né Tem que começar A me preocupar mais Promovido Salve aí pro Buckford Vamos pra próxima partida Jetstar E DK Queen Tem um monte de Queen né Queen pra todo lado Hum Tá com boneca sós Isso é bom Vou armar aqui o Elemental Se todo mundo é pronto Eu dou pronto também Mas enquanto isso Eu vou farm Nem vi quem é o time Lenore Esse Penwise Se eu não me engano É forte Hum Hum Vamos lá Tchau 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 esse papo vai dar o topo em mais estou no legal que o estonado também boa time salvezão salvezão dando bom né salve pra dk queen um like pra mim né salve jet star vamos embora tem mais uma recompensa aqui deixa eu pegar um ovo desprimou o red aqui agora não vem nem red né só vem o amarelo com muita fé vamos lá de novo não sei porque eu fechei é massa jogar assim com a galera também que a gente vê o estilo da galera de tá jogando e tal é lógico com a persephone acaba que a gente já tem um entrosamento quando é x1 assim x1 não x2 x3 ali a gente consegue entender o movimento de cada um né pra onde vai pra onde ir o que fazer pra não se perder e não acabar perdendo por besteira né paul nedrunk e edgen e deixa eu ver outra pt quem é a lady queen ms book ford esse book ford eu joguei a lady queen também né foi a primeira partida e outra partida esse mês eu não fui e vamos ver aí o que que vai dar né agora estão do outro lado que que tu tá indo na frente doidão vai devagar aí tô errando direto ciclone eu vou acabar colocando a fogo eterno mesmo tô perdendo muito fácil ele x1 ficou hein x1 humm levei um stun me lasquei já não vai dar pra mim não ganhei nossa que reviravolta nossa senhora salvei salvei pra o pound drunk e edgen eu joguei fino mas achei que não ia dar não hein achei que não ia dar tio deixa eu peraí ah vai eu troco na partida mesmo como eu tô perdendo direto o ciclone eu acho que tá 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 levando dano fácil demais também né eu tenho que jogar ele muito no início bem posicionado e quando a galera é mais forte eu tô acabando perdendo ele vou acabar colocando fogo eterno mesmo vai me ajudar mais o ruim da fogo eterno é que eu pulo pro meio da galera né então me complica um pouco mas mas vamos vamos ver o que que vai dar né era bom botar uma devoção nela vou ver vou fazer uns ajustes na minha conta no nos pets pra eu tá testando a fogo eterno a dek queen de novo e pecas eu não sei se foram não a pecas eu acho que não jogou ainda a dek queen eu sei que jogou porque foi ela foi mvp né carregou carregou muito farmando aquele elementalzinho não se chamaram eita salvei pro search sempre assistindo os vídeos eita tá eu tive minha espada que eu nem vi Tá assistindo Fazendo a festa É, não vai dar não pra mim não Deu não Sete me matou, não vou dar mais salve não Tava na sequência de vitória tão linda A DK Queen jogou bem Curou bastante Deixa eu dar um like pra ele também Ih, não dei pro Titã Aí tá valendo Salve Titã Próxima vez deixa eu ganhar Bora aqui, bora continuar Mas você tem que perder, eu esqueci de tirar o Ciccone Deixa eu minimizar mano Ih, combinou Janael Deixa eu ver se é x1 que aí eu não preciso trocar É x1 Danny e Pre-War Tá, a Janael Janael O Janael, o A Janael Quer jogar primeiro E Revelação 3 e Revelação 2 Revelação 3 é o Segundo Ih, começou com as Uns duas com a Aegis Vamos ver Oráculo contra espadachinha As duas classes mais Chatas no PVP Na minha opinião Gente, ó Vou falar Uma coisa que eu nunca falei aqui Não use esses pets De proteção Quando você tá de Aegis A Aegis é pra você A não ser que você queira manter mais tempo Com a Fogo Eterno ali E você tá levando muito dano Mas assim como Como usaram aqui Eu achei meio Meio tenso Usou a Fogo Eterno Contando de Aegis Mas aí tá bom Eu quero é que ela gaste o Aegis do próximo Que aí já facilita a minha vida Será que ela vai matar? Será que ela vai ganhar? Portadora Boa Boa Boa, garotinho Já merece o salve Porque agora o responsável Pra perder vai ser eu Se perder Dragão Fada já Com a skin Zona Irada Skin mais bonita de pet Essa daí A Valky De não sei quem ativou Acho que Pode ter sido a dele Agora a Shinobi dele ativou Olha isso, cara Não existe essa Rona, cara Essa Rona não era pra existir, cara Quer dizer, se eu tiver Não pode existir O cara já vai tá na cola Já esperando eu nascer Já matou uma Ciclone, cara Oxi, eu fiquei rodando Vou ativar também Logo pra acabar, né É Acabar logo Pra não Enrolar muito, né Salve aí Pra Jana Eu Dar like aqui Vamos pra próxima Ó, como eu não fiz na Na quinta, né Essas todas as partidas aqui Tavam valendo aqueles troféus Pra mim, o normal Vamos ver se eu entro no status de promoção Né Se eu ganhar essa Eu já entro no status de promoção Aí eu encerro o vídeo Beleza? Se não, eu jogo mais uma Vamos ver aí Não, se eu ganhar Se eu ganhar Eu continuo Se eu ficar ganhando Eu continuo Se eu perder Eu paro Vamos lá Vamos ver aí Se a galera ajuda Ou se eu me ajudo também Né E se o jogo ajuda A criar a sala Pecas e lei de vitória Pecas Pecas eu acho que foi Que a gente perdeu, hein Quando eu joguei com ela Deixa eu jogar Deixa eu fazer a troca aqui Que eu falei que ia fazer Jogar com a fogo eterno E vamos farmar um elemento Isso aqui Deixa eu ver como é que eu vou fazer Eu vou rolar Usa fogo eterno Uso o enraizar rolando pra trás Uso o pezinho Aegis Moinho E chuva Vamos tentar fazer isso Caraca, oráculo Doiduna Faltou aegis Ó, pelo menos Aí eu perdi ela Volto pra pelo menos Dar uns tapas, né Tá tendo de longe Acho que senão eu vou morrer Aqui já vai um de base Ó, foi um Deixa eu assistir o outro aqui Hum, vai dar ruim Essa daqui, hein Vai dar ruim Não vai dar bom não É, não tinha o que fazer não Os caras me deixaram na mão Deixa eu ver se ainda tem chance De eu ser promovido Tá, vou mais uma Eu joguei sozinho, cara A oráculo foi muito doida aqui, mano Foi sozinha lá na frente Oráculo tem que ser depois Espadachim tá na PT Essa é a última aí Já fica a diquinha aí Pra você Que eu não lembro mais o nome Mas Fica a dica Vamos lá Se eu perder essa Eu não consigo mais Pro status de promoção Aí eu encerro o vídeo Beleza, beleza Beleza Mas não esquece Galera Por favor Pausa aí Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Sempre eu tô compartilhando Dicas aqui de PVP Pra você não se perder Não só pra espadachim Mas de posicionamento Do que usar Na hora que usar Fazer Pra você Ficar bem Beleza Nos PVP Na marcial O que você for fazer Aí da tua vida No jogo Se você quer ver algum Conteúdo Que não tem no canal Não vem pedir conteúdo Que já tem Sem procurar Tá Mas se você quer ver Algum conteúdo Deixa nos comentários Não esquece De se inscrever De ativar o sino Aí Botar notificação Pra todos Tá E se você quer participar Do grupo do Whatsapp Aqui do Guardians of Cold Já tem outros jogos Também que a galera Comenta lá É só Ir aí Na descrição do vídeo Que tem o link Pra acessar O canal Beleza Jamal jogou super bem Na outra Né Pera aí Pedido de combate Quer tocar um pedido De combate Mas ele já aceitou Claro Ah tá Então vamos Eu vou jogar Contra o oráculo E depois Ele me carrega Vamos ver Deixa eu ver Se esse linha É muito forte Revelação 3 Revelação 2 Vamos lá Droga Usei a Fogo Eterno Errado E aí E aí E aí E aí Levando o Sur de Revelação 2, hein? Quem diria? Pelo menos fazer alguma coisa? Não, não fiz nada. Só gastei o Fogo Eterno dele, da P.E.K.K.A.S, que jogou comigo. Acorda, Jamel, ajuda, cara. Confio em você. Você já perdeu bastante vida ele. Mas por que a P.E.K.K.A.S, quando estava jogando no meu time lá no 3x3, não jogou bem e agora ela está querendo jogar bem? Aí é complicado fazer perder os pontos para não chegar na promoção. Porque o Jamel não está curando. Será que bugou para mim? Ele parou. Simplesmente ele parou de jogar. A P.E.K.K.A.S só quis jogar contra mim. Na hora que foi jogar comigo, não quis jogar. Então não merece salve. Deixa eu deixar um like aqui. Deixa um like aqui. Então é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Quer ajudar mais ainda o canal? Tem um Pix na descrição do vídeo que você pode fazer de qualquer valor aí para ajudar o canal. Beleza? E se você não pode ajudar com Pix, não esquece. Compartilha com a galera aí, vai me ajudar bastante também. Beleza? Valeu galera e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.